Música de introdução E ai galerinha Aqui quem fala É o Cauê galera E hoje trazendo mais um vídeo pra vocês Pessoal, hoje é o vídeo que estamos no começo De uma série nova no canal Finalmente, finalmente E galera acontece o seguinte Hoje lança o primeiro episódio da nossa série chamada Arccraft Sim galera, vocês viram aí, teve o trailer no canal Caraca, já me mataram Caraca, eu já comecei o primeiro episódio morrendo Nossa, não, 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 pera, eu vou começar aqui o primeiro episódio E galera, é o seguinte, pra quem não sabe, sempre no primeiro episódio a gente sempre faz aquelas coisas básicas Que é contar o conceito da série, que é basicamente, Arck significa dinossauro, não é? Basicamente é isso? Sim Então, a gente vai pegar bastantes dinossauros e fazer várias aventuras Epicamente épicas, então lembrando, se você quiser que essa série continue, não esqueça o tapão no gostei Se você quiser também Facecam, fala nos comentários aí se vocês quiserem com Facecam ou sem Porque eu posso tirar Galera, se vocês quiserem tomar sustos, podem... Não, legal, vocês me mataram e galera, é o seguinte, eu tô aqui no primeiro episódio O TT, eu pedi pro TT me explicar Porque eu fui ver a casa dele, galera, e tá gigantescamente gigante E eu quero entender porque a casa dele tá tão grande Então, TT, mostra pra mim, explique o que tem dentro da sua casa aí Cadê você? Adentra-se mais Posso dar... Vou dar TP, galera Porque, né... Primeiro TP... Primeiro TP da série... Ai, que emoção, né? Né, vamos... Vai, beleza... Que que é isso? Peraí, peraí, peraí Caraca! O que de vocês é o Cauê, eu não sei o que é que é Ih, meu Deus do céu Jess Meu Deus Jess É na sua direita ali, eu tenho certeza que é ele Jess, Jess, eu te amo, Jess, você sabe o que vai... Mano, peraí, vamos... Jess Eu é ele, eu tenho... Oh, o verdadeiro Cauê O verdadeiro Cauê não saberia fazer as coisas... Ô, Jess, seguinte, Jess, seguinte, eu vou falar um negócio pra você Sou eu que tô na tua frente, ó Você vai saber com esse negócio O Zona só tem rude aqui, ó Ela mata ele Galera, beleza, começamos aqui Aqui tá a casa do TT Logicamente que a gente vai fazer a nossa casa Porque, né, tu já sabe, né? O Cauê é nóis, né? Na verdade, a gente quer fazer um laboratório Que a gente pode começar a construir o laboratório no teu episódio, velho É verdade Caraca! É o Stambolzão, velho Que que é isso? Deixa eu ver, cadê? Bate forte o caô E galera, é o seguinte Eu quero saber Eu quero saber Como é que é Me explica o que tem aqui nessa casa Porque eu entrei aqui e não sei que tem nada Eu tô procurando o nosso dinossauro que sumiu Mano, eu duvido que vocês fizeram essa casa Deixa eu ver aqui Não, cara, ela é gerada Só que ela tava em ruínas A gente acha que era um laboratório abandonado Ah, laboratório abandonado Nossa, legal Tô dando uma olhada aqui, galera Eu não conheço nada Nada mesmo Mano, o galiná sumiu, velho Caraca, cara É sério Deixa eu vir aqui, deixa eu pegar A gente achou ali onde, cê lembra? Foi aqui em cima, velho Tô vendo se tem alguma coisa aqui Tá, beleza Vamos fazer o seguinte, galera Vamos começar a fazer Vocês querem Vamos começar a fazer mesmo o laboratório Porque a nossa ideia, galera É fazer muitos Dinossauros E a gente precisa de um laboratório Pra poder, né? Não, então, ó Primeira coisa pra fazer o laboratório Eita Pra fazer o laboratório O que a gente precisa É basicamente do lugar Pra fazer ele, velho Jazz Onde você acha que é o lugar mais propício Pra gente começar a fazer, mano? O laboratório em si Ó, o laboratório a gente tem que pensar Tipo assim Essa área aqui seria boa Porque é de fácil acesso Só tipo assim A gente depois poderia fazer Um laboratório mais secretão Assim, debaixo da terra Cara, é verdade, né? Não, na verdade a gente pode fazer Tipo um laboratório Como você falou Meio que Meio que Dá pra olhar E outro que tipo Escondido, tá ligado? Tá, então vamos fazer o seguinte Eu sei que nesse mod Ele tem um Nossa, porque tem uma barra Que é O mármore Que ela é branca Ela é bem bonita também Ah, legal Eu tenho uma dúvida aqui Algum de vocês aí Toca no lodu? Ah, ah Não Então pode tirar, velho Caraca Nossa Tá, beleza Nossa Caraca Ah Bota Eita Agora foi Caraca, não tá botando aqui Ele tá Ai, calma Tá, beleza, galera Agora vai Caraca O Scraft é muito louco, velho Ai Vai, Scraft Beleza Ó, eu vou sair em busca Desse tipo de cor Tá bom, velho? Beleza Beleza, tá Nossa Caraca Tt, olha Quando vocês pulam Quando vocês pulam Também dá tipo um Tipo uma gravidade Não Não, você deve estar deixando alguma coisa de gravidade, tá Não Não, agora parou Agora parou Nossa, galera Vocês viram, né Que não é só eu, não Não tô ficando louco Tá, beleza Vamos lá Tt, o que a gente pode começar, galera Não tem diamante, né O que que tá a hora dessa cor, mano? É um ancient stone, olha Tá bem aqui em frente, olha Tá vendo? Aqui, essa aqui Que você acabou de pôr? Não, essa daí já tava aí Mas a gente tem que sair pra minerar elas, basicamente Vamos, vamos É, vamos pegar Pode ser uma boa, hein Vamos pegar recursos pra gente tentar Pra começar a fazer mesmo aqui o Então segue nós, Cauê Cês tem ferro? Que eu não tenho nenhuma picareta, mano Ó, toma aqui, ó Vou te dar sete ferros, mano Dá pra fazer É, dá pra fazer Ou fa... Nossa, tá O que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver se aqui Tá, que tá... Não Aqui não tem Deixa eu fazer uma orquiland aqui Que aquela eu acho que tá meio bugada Não sei Caraca, tudo que eu faço aqui vira um Dura Steel Ingote Nossa, ó Peraí, deixa eu pegar aqui Pega Devolve Ai Devolve Eu peguei alguma coisa sua? Pega aí, bota aí o... A orquiland Vai Vem, Jess Vamos, Jess Vamos sair pra buscar os recursos, velho Cauê, segue a gente logo atrás, mano Tá, beleza Nossa, olha que isso, cara Esse Scraft é bizarro, velho Tá, beleza Agora Vai Pega Caraca Ó, Cauê, você lembra onde tinha uma... Jess, você lembra onde tinha uma caverna Que a gente tava minerando, velho? Nossa, cara Não, eu lembro do meteoro, velho Ah, eu acho que é aqui, ó Vem cá Tem um ponto... Nossa, caraca Quando... Sério O que acontece com vocês? Quando você abre a workbench Vocês pegam um... Tem um Dura Steel Ingote? Ah, tem Ah, tem sim, tem sim Caraca É normal No meu inventário aparece isso Eu não sei o que é Tá bom, beleza Vamos lá Ai, caraca Cuidado, calma Não, 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 não Sai, sai Ai, caraca Vamos pro outro lado aqui Eu não tenho comida Dá tempo em mim, velho Eu tô em busca de caverna Calma, galera Já tamo indo Já tamo chegando Olha, acho que é um outro meteoro aqui, hein, velho Ai, cara Deixa eu dar TP Nossa, tá lotado esqueleto Ixi Sim, corre, mano Tem outro meteoro? Cadê? Deixa eu ver Eu vou ver agora Não, é lava Assustei Mata aqui Vamos lá, Jess Te ajuda Matamos Boa Boa Boa, meu garoto Boa Caraca Mas isso que eu não falava boa Caraca, três aranhas em mim, velho Cadê, cadê, cadê? Aranha, arranha, arranha Aranha, arranha, arranha Tem comida, tem comida, Jess Olha, olha aqui O pequenininho Vem, vem, mata Toma, toma Toma carne aqui, ó Toma carne Matei o pequenininho Nossa, e essa carne aqui? Ah, não, amigo Ai, tá vindo o pequenininho de novo Mata o pequenininho Ele vai me matar Mata, mata Boa, matei Caraca Caraca, lá tem um cabernal ali na fronte Tá boa, vamos Nossa, tem muito monstro, velho Caraca, aí Também a gente decidiu minerar a noite, né, velho Nossa, velho Caraca, tem muito bicho aqui, velho Cê é louco Corre Corre, Jesus Corre Corre, corre Cê é louco Ui, eu quero esse Ai, eu quero esse daqui Mata Mata Achou a caverna Achou a caverna Ah, tá vindo o Jess Ai, caraca Vem aí Eita, maluco Cê tem que entrar Oita, Jessão Cai, velho Cê é louco Caraca, cês tem Ai, ah, beleza Cês tem estocha Titi, Titi Olha o que eu peguei Deixa eu apertar Ah Não Cadê minha tocha? Fóssil aqui Ó, vem caminhar a fóssil Ah, não lembro Qual que é o que botava Não, não Aqui, Jess Eu acho que é Diorite Não é novo, velho Ó Vamos ver se Diorite Dá pra fazer alguma coisa Com ele Deixa eu quebrar aqui É bom a gente já Começar a pegar Ah, ele é daquelas pedras Do 1.8 Deixa eu ver Ah, não Ah, não Eu tentei, achar que era A bloco Ela não é muito bonita não, velho É, esse daqui, ó É o Marbley Que a gente precisa pegar A Jess Cara, tem um mod Do Tizel nesse Deixa eu ver Deixa eu ver Tem umas pedras legal Que a gente podia refinar Cara, a gente podia pegar Essa pedra também Que é bonitinha Pra fazer um laboratório Nossa, olha lá o Marble, velho Sem te juntar Nossa Ah, esse Marbley É mó bonito, Tete É muito bonito Tá, dá pra fazer umas paradas Legal com ele Vamos pegar Marble, velho Olha lá, velho Galera, o laboratório Vai ser de Marble Marble, Marble Marble Não, em homenagem A uma série que todos nós gostamos O laboratório vai ser de Marshall, velho Nossa, ou vai ser de Não, eu precisei falar de Dexter, tá ligado? Eu também pensei nisso Eu também pensei Laboratório de Dexter Laboratório de Dexter Mano, eu amava esse desenho, velho Eu também gostava de pra caramba Eu gostava também Gostava das meninas super poderosas Também que tem o laboratório Acho que é do mesmo criador, cara Não posso nem errar Olha, Jess Pega um pouco de carvão Porque é o seguinte Olha, Cauê Ó, peguei chumbo Coloca o Marble na fornalha, velho É, ele vira outro tipo Não vira? É, então Eu quero fazer aquele Marble Aperta R em cima do Marble Que vocês pegaram no inventário Que vão aparecer os que ele vira Deixa eu ver se eu tô Ah, sim, é Viado as pessoas legais, cara Eu mando receita assim R Ah, é Uuuuh Não, tem outros Nossa, tem muito Marble da hora Marble Na verdade, como é que é o nome em português, velho? É Marmore, não? Marmore, é Verdade E essa limestone aqui também dá pra fazer as práticas com ela É, bonita Não, vamos pegar bastante então, velho Pegue esse limestone aqui pra você ver também Tá A gente vai ficar então responsável por fazer o laboratório agora, velho Deixa eu pegar aqui Galera, o nosso objetivo é fazer um laboratório muito legal Porque, né Pra até os bichinhos ficarem pelo menos felizes no laboratório Nossa, velho Que isso? Eita, caiu um meteoro, hein, velho Caraca, onde tá o meteoro? Vamos lá fora, vamos lá fora Vamos lá fora, vamos lá fora Vamos lá fora, vamos lá fora Bora, bora, bora Caraca, já comecemos com meteoro É pra cá, é pra cá, é pra cá Caiu pra cá, é Eu ouvi um barulho Nossa, eu ouvi uma explosão zona, bro Caraca Nossa, valeu, Jess Valeu, eu tô Eu tô deixando você espatado Jess, vamos lá Ah, não, cair filha da mãe Só dá pipa em mim Caraca, eu tô, é, pior que eu tô sem ir Vamos pro lugar alto, lugar alto Cadê, cadê Uh, será que foi ali, ó Tô vendo lava Não, ali é lava mesmo Não, não, não E será, velho? Aqui, ó, encontrei, me segue Eu tô vendo no minimapa Eu acho que é pra cá, hein Não, é ali mesmo Eu também, é o mesmo lugar que eu tô vendo Olha, é aqui, é aqui Caraca, galera Já começou caindo meteoro aqui Caraca, mano Vem, vem, vem Cuidado, tem planta que dá dano, velho Caraca, ô, mano Vamos pegar o meteoro Vai, vai, é boa esses blocos Cuidado, Cauê Ele, ele, ele tá quente, mano Cuidado que ele pode tá quente Calma, calma que eu tô quebrando de longe Vai devagar Putz, eu acho que a gente não pode quebrar Acontece Mano, esse bloco branco, velho Só mal, desculpa Você pode quebrar Ah, olha, tem um baú dentro Deixa eu pegar O que que tem no baú? Nossa Nossa Peguei também Ah, isso aqui é um radar de meteoro Pra quem Tentei lembra quando a gente Galera, é o seguinte Cuidado zumbi, zumbi, zumbi Ai, caraca, ai, caraca Olha aí, toma aqui, ó Toma pra ti Ah, eu peguei Ah, não Galera, eu peguei um também Dá pro, dá pro, dá pro Pro Jess Pro Jess Eu vou falar Dá pro Jess Jess, pega aí Galera, pra quem se lembra Não, quem se lembra dessa série Bota nos comentários Hack City Lembra que a gente jogava Hack City? Não, era o Manila Craft, velho Era o Manila Craft Era o Hack City Era o mod do Hack City Tinha esses blocos também A gente podia fazer várias coisas Era muito louco Caraca, a gente vai poder fazer Armadura de meteoro Era, nossa, mano Vai ser visão Mano Dizem que os meteoros Que extinguiram os dinossauros Né, mano Deixa eu ver se dá pra fazer Lenda, só foram os peidos deles Caraca, mano Os peidos Lançados na atmosféria Freeze Ah, dá pra fazer Ó, eu consegui pegar Quatro meteoros Cara, tô com cinco meteoros Você pegou uma pá Também, né, mano É, eu peguei uma pá Ela Ela aumenta a velocidade Debaixo da água Ah, não é tão boa Boa, beleza galera Já catou Vamos voltar Então vamos voltar ao trabalho Galera, vamos fazer o seguinte A gente vai minerar pra caramba Aqui, quando pegar os minérios A gente vai lá E já começa a construir Beleza? Vamos lá Bom galera, voltamos aqui É, a gente tava construindo lá E eu tava pegando Meteoro pra nós Né, porque se o Cauê Não pegar meteoro Ninguém pega Né, autêntico Né, não Eu peguei alguns aqui Não pegou nada Cara, eu deixei Eu fiz o seguinte Galera, eu fui atrás De suplementos Meteoro Essas coisas Basicamente só meteoro Eu peguei Eu não peguei mais nada E aí o pessoal Ficou lá construindo E vamos ver Como é que eles fizeram Olha que é o meteoro Aqui do lado Mano, tá chovendo O meteoro O meteoro que eu tô Galera, é do lado De casa Literalmente do lado Do lado da nossa casa Eu vou fazer a minha Depois, deixa eu ver É, agora eu me perdi Da casa Ah, pode dar TP pra mim Eu tô Caraca, mano Olha quanto meteoro Caiu, velho Deixa eu dar TP Não, tá chovendo Tá chovendo, meteoro Nossa, mano É muito, mano A gente vai levar Uma semana Pra pegar tudo isso, velho Deixa eu botar Barra, TP Authentic Games Ah, não, TT Ah, eu tava aqui, velho Eu tava ali Nossa, olha aí Quanto tem, velho Não, então é esse meteoro Que eu tava pegando É basicamente isso Vamos voltar lá Pra eu mostrar pra galera Como é que tá ficando Ah, galera A gente construiu o laboratório, velho Sim, na verdade Eu ajudei um pouco Só dá TP Só dá TP Dá TP no Jess Não, tá aqui, ó Não, Jess, vem pra cá Aqui, ó, galera É do ladinho de casa Já tô indo lá pra casa Vem, vem, vem Vem Legal que a hora chegou hoje É chamando de casa, né, Jess? Ah, então é nossa casa Vamos ter que conversar sobre isso, velho Vamos lá Caraca, Creeper Creeper Cuidado, corre Sai, sai, sai Caraca Boa Vou botar um segredo pra vocês Vamos lá, galera Tá Jess, você que ajudou mais, hein, cara Deixa eu entrar aqui Galera Bem-vindos ao laboratório 1.0 Porque quando ele ficar melhor A gente vai fazer o 2 É, basicamente A gente vai mentindo, né Então, galera, ó Laboratório 1.0 Já tá ficando bem bacana Ainda a gente precisa pegar Muito bloco Como sempre Por causa que ainda faltam Algumas melhorias, né A gente fez o chão De Mar Eu esqueci o nome daquele Marvel, né Marble Marble Eu tenho mais aqui Eu não dei pra vocês meu Marble E a gente fez um laguinho aqui também É, fizemos aqui as cápsulas Onde a gente vai poder fazer Nossos dinossauros E, basicamente é isso A gente não fez muita, muita coisa Porque, como eu falei Tá 1.0 ainda, galera Então a gente precisa Ainda fazer algumas melhorias Pra poder trazer coisas melhores, né Pra poder ter dinossauros maiores E é basicamente isso Eu ia falar pra galera também Que é o seguinte, galera Dão dicas aqui embaixo De quais dinossauros Vocês querem primeiro, tá Pra gente começar a fazer Aqui na série Ter dinossauro Nome Essas coisas, basicamente Beleza? Tirar anossauro Sim Ah, uma coisa que eu vou fazer No meu episódio, galera Que eu vou fazer aqui Uma mini jaulinha Pra gente criar Um criadouro de dinossauros E também vou fazer Um tanque aquático Pros dinossauros Aquáticos, velho Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse primeiro episódio Se você gostou Desse primeiro episódio Quer que tenha mais episódios De ArchiCraft no canal Já deixa aquele gostei Se tiver muito gostei Com certeza sai muito rápido O episódio Então se tiver bastante gostei hoje Amanhã já sai outro episódio Então, galera Já dá aquele tapão Gostei E compartilha Nas redes sociais E comenta O que você achou Aqui embaixo Tá bom, galera? Muito obrigado O apoio de todo mundo Tamo junto É nóis Tchau